Olá, sejam bem-vindos a mais um VEDA, eu nem sei que número que é, talvez quatro, cinco, seis, sete ou oito. Pra infelicidade dos céticos, né, que acreditaram que eu ia parar no primeiro e segundo episódio, o Leozinho está por trás das câmeras. Eles não estão te vendo, a gente tem que fazer algum som. Oi, tudo bem? Muito bem, amor, muito obrigado. Como vocês podem ver, eu estou no meu estúdio antigo, a gente veio pra Tubarão resolver umas coisas. E é isso, tá cheio de caixa aqui, porque eu vou, a gente vai ficar indo e voltando e eu vou precisar de um lugar aqui pra trabalhar, então é tudo isso que vocês precisam saber por enquanto. Vou tirar esses óculos porque tá refletindo ali a janela. E no vídeo de hoje, o Leozinho escolheu perguntas que vocês fizeram, que eu devo responder com 100% de sinceridade, não posso pular a pergunta, não sei o que ele vai me perguntar. E é isso, só coloquei essas regras aí pra ser um pouquinho diferente do que de um vídeo de perguntas e respostas comum. A primeira pergunta é de Giliard Brandão. Sim e não. Eu sinto que eu conquistei tudo que eu queria conquistar, o que faz eu me sentir realizado, só que, ao mesmo tempo, é como se minha cabeça não parasse e eu estivesse procurando outra coisa para me realizar mais uma vez. Não sei se é do TDAH, não sei se é de personalidade, não sei do que que é, só sei que, às vezes, eu me sinto assim. Porém, eu me sinto extremamente realizado. Eu acho que não tem nada na minha vida que eu gostaria que fosse diferente, sabe? Porque tudo que eu tô passando, todas as etapas que eu tô vivendo, contribuem pra, sei lá, pra minha felicidade, digamos assim. Então, sim, eu estou realizado. Só que eu estou procurando outras coisas pra ficar realizado de novo, se é que faz sentido. Segunda pergunta, de Guilherme Matsuoka. Hã? Guilherme Matsuoka. Tá. Luba, se eu pudesse escolher apenas um, qual seria o seu Pokémon favorito? Mew. Que foi que tá me olhando com essa cara de julgador aí? Ué, o Mew tem... Sabe que o Mew tem o DNA de todos os Pokémon? Sei. Então, nele, é como se ele fosse todos os Pokémon. Então, é claro que eu vou escolher ele, porque ele é a representação de todos pra mim. Tá, ok. Ok. Há seis meses atrás era o Pórigon. Não era o Pórigon, era o Pórigon 2. Pórigon 2. Já mostro que tu não me conhece tão bem e a gente vai repensar esse casamento aí, mas tudo bem. Terceira pergunta, de Tonkatsu. É um nome... Adoro o Tonkatsu. Tonkatsu. Amo o Tonkatsu, inclusive. Muito bom. Luba, se você fosse um líder de ginásio do mundo Pokémon, qual seria a sua especialidade? Provavelmente a água. São os mais... Quer dizer, não são os mais, mas é um tipo relativamente defensivo e eu geralmente jogo mais na defensiva. Então, não sei. Água e aço, mais ou menos. Ou aço, né, no caso. Pergunta de João Paulo Melo. Qual a primeira coisa física que você reparou no Léo e se encantou? Haha, beijos, amo vocês. Putz. Assim, o Leonardo tem pernas que trariam a paz mundial, eu tenho certeza disso. Mas eu acho que foi o sorriso, sabia? Tuas fotos sorrindinho naquele aplicativo. Tu escolhi essa pergunta só pra eu... Eu te conheço. Eu te conheço. Tá todo bobo ali. Pepeu X ou Pepeu X. Qual seria o país para o qual você não viajaria de jeito nenhum? Algum que a homossexualidade é punida por morte? Provavelmente. Deve ter uns 60 e poucos ainda. É, bastante. Talvez. Não sei. Como é que tá o número? O tempo atrás era 70. Então... Estamos progredindo! Êêêê! A pergunta de Wendy Cristine. Além de Pokémon, quais foram os seus hiperfocos ao longo da vida? Acho que Pokémon não foi hiperfoco. Porque hiperfoco geralmente é uma coisa que... Ela dura pouco. Sabe? Tu tem muito hiperfoca em uma coisa, mas daqui a pouco aquilo ali desmancha já. Pokémon sempre foi estável e teve momentos que eu tive talvez mais interesse e depois diminui. Geralmente eu tenho mais interesse com jogos novos. Como não tem nenhum muito novo agora, então não tenho muito interesse assim em tudo relacionado a Pokémon. Mas outros hiperfocos. Vamos lá, amor. Me ajuda. Eu tive um certo hiperfoco no Bilbo. No adestramento, né? No adestramento do Bilbo. Eu tava muito preocupado com qualquer coisa que a gente fosse fazer que fosse desaprender ele. Desensinar, no caso, né? Sim. Se fosse desaprender. Então eu tava neurótico com isso já. Tava chato. Eu tive hiperfoco no Japão. No Japão, isso que eu ia falar. Eu tive hiperfoco... Eu acho que eu tive hiperfoco em ser padre, tá? Eu tenho quase... Eu tenho quase certeza que sim. Tive hiperfoco... Não sei se eu tive hiperfoco em exercício físico no CrossFit. Acho que não. Porque foi bem prolongado. Uhum. O que mais? Eu tive hiperfoco no trabalho já por muito tempo prolongado mesmo. Porque era... Eu acho que teve momentos que eu tive hiperfoco. Mas eu sempre fui meio workaholic. E agora eu já... Sei lá. Diminuiu, eu acho. Acho que eu não sou mais. Eu vivo a vida, no caso. O que mais? Eu acho que esses. Acho que esses, talvez. Eu já tive hiperfoco em pessoas. Pessoas não muito legais no passado. Acho que é isso. Também não tava lembrando de outros. É, eu acho que foi isso. Tá. Então vamos pra outro. Quer dizer, eu tive vários mini hiperfocos também, tá? A gente não precisa entrar em super detalhes. Não, só os... É. Por exemplo, eu tive um mini hiperfoco um tempo atrás. Acho que faz umas 3, 4 semanas. Que eu queria... Eu decidi aprender tudo sobre programação. Só que quando eu vi que era muita coisa, além do que o meu hiperfoco conseguiria aguentar, eu desisti. Eu aprendi umas coisinhas de Python até. Achei legal. Achei bem legal. Luísa Vieira mandou. Ah, coceirinha aqui? Desculpa. Até fiz um furo na minha barba. Luísa Vieira... Eu não consigo não desver esse furo! Ah, é porque tá vermelho. Pode ir. Luísa Vieira mandou. Luba, qual o país que você não visitou ainda e tens vontade de ir? Puts, aí tem uma lista gigantesca, né? Fale um e explique o porquê. Suíça. Eu acho Suíça linda. Chin. África do Sul. Coreia do Sul. Tailândia. China. O que mais? Muita coisa. Não consigo listar todos, mas... Eu acho que o que eu mais tenho vontade de visitar hoje, que eu não visitei ainda... Acho que seria Suíça, tá? É. Nossa, muito lindo. Acho que seria Suíça. Meu Deus. Ou Finlândia, pra fazer um daqueles acampamentos que tu vê a aurora boreal. É. Acho que esses dois aí... Acho que esses são os top 2. A Ellen me enfiou. Luba, se você fosse escolher um universo de alguma saga ou alguma... Senhor dos Anéis. Pra viver, qual você escolheria? Senhor dos Anéis, Terra-média. Tá, deixa eu terminar a pergunta aqui. É que eu já respondi essa pergunta um milhão de vezes na Esquiluba. Então... Sério? É. Senhor dos Anéis, com certeza. Toda certeza. Eu dizia... Eu costumava dizer que a minha vida inteira é um sonho que daqui a pouco eu vou acordar lá na minha vila de Hobbit. Você namora um Hobbit hoje? Amor, eu tinha um tanto. Vem cá. Valkyriam. Quê? Mateus Valkyriam. Mateus Valkyriam. É. Descolado? Anda com uma espada e sei lá. Luba, qual foi a pior parte de jogar barra participar do RPG do Cellbit? Pior parte? Viajar pra São Paulo. É, toda semana, né? Viajar pra São Paulo. Terrível. Bela e Flavinha Ruiz mandaram. Pretendem ter filhos futuramente? E quais os maiores desafios que vocês acham que passariam com o Bilbo e a Gala com essa mudança? Acho que a gente não teria muito desafio se fosse ter um filho, porque a gente, modéstia à parte, nós somos bons educadores animais. O Bilbo foi um bom... A gente tá falando do filho. Não, da adaptação. Eu acho que a gente não teria muita dificuldade de adaptação, não. Porque nós dois somos pessoas que gostam de buscar as pessoas certas pra perguntar sobre isso. Então a gente faria uma adaptação normal. Não acho que teria muito desafio aí, não. Talvez com uma criança junto, aí pra fazer essa adaptação, aí talvez seria complicadinho. Porém, se a gente pretende, sim e não. Tem vezes que a gente pretende, tem vezes que a gente não pretende. Tem vezes que a gente pretende muito, tem vezes que a gente não pretende nada. Então, a gente não sabe, na verdade, né? É. Quando a gente se conheceu, a gente falava... Lembra que a gente até conversou numa hambúrgueria? Nossa, eu com certeza tenho um sonho de ser pai. Daí nós dois... A gente era amigo ainda, lembra? E daí a gente conversou, ah, eu quero ser pai. E aí tu, ah, eu também quero ser pai. Daí a gente ficou nessa, assim. Daí, tipo, uma semana depois a gente começou a ficar. E aí... Vamos pensando, vamos conversando. Mas hoje... Sei lá. Hoje não, né? Por hoje não. É. Hoje não, Fábio. É que tem outras coisas na vida que a gente ainda quer fazer. Antes. Bastante. Porque no momento que a gente tiver um filho... Acabou a vida. É, não... Acabou a vida, mas acabou a vida. Catastro. É. Luba. Você sente saudade de fazer seus shows? Matheus Andrade mandou. Eu sinto falta do show em si. Porque no momento que a gente pisa no palco e tem a plateia, e aí a gente faz o show, é incrível. É uma das melhores sensações do mundo. Porém, o que envolve fazer um show é que não me agrada e que é provavelmente o motivo que eu não vou fazer de novo. Ou provavelmente não vou fazer de novo. Não vou falar nunca, porque, né? Tava aí dizendo até semana passada que nunca faria um tour pela minha casa. Então a sensação de estar no palco é incrível, mas, por exemplo, as viagens que nunca acabam, os 10 aviões por semana, às vezes. Ué? É a maioria dos tempos aí. Quando tem muito show espalhado, e aí não vale a pena voltar pra casa. É só ir fazendo os shows e passando um ou dois dias em outras cidades. É uma solidão muito grande. A alimentação não funciona muito bem, porque às vezes tem voo que você vai pegar 3, 4 horas da manhã, ou tem que acordar 3, 4 horas da manhã. Muito complicado de levar a comida pra lá e pra cá, e aí você vai comer o que no aeroporto? Se tiver aberto. É uma coxinha. Coxinha, coxinha não faz bem pra mim. Eu sou todo fresco, tenho síndrome do intestino irritável, tenho intolerância à lactose, etc. Então, assim, tudo envolve muitas coisas. E no final da LubaFest, eu não sei se eu já falei sobre isso, mas lá no final da LubaFest eu comecei a criar medo de avião. Uma coisa que eu nunca tive. Mas de tanto que eu peguei avião, parece que o inverso aconteceu comigo. Ao invés de ser uma coisa mais natural, eu comecei a criar muita ansiedade em viajar. E no momento que eu parei de fazer show também, eu comecei a focar mais no meu canal no YouTube e ficar mais em casa. Aproveitar mais o que eu tinha conquistado por causa dos shows. Digamos assim, viver minha vida. Com os meus animais de estimação, com meus amigos, etc. Minha família. Então, eu gostaria de fazer o show em si de novo, eu acho. Porém, a turnê já não é uma coisa que... Sei, é muita... É muita solidão. É muita solidão. Tô esperando o Leo escolher mais. Minhas costas tão doendo. Will mandou. Que Will? Corneal? Não. Ah, tá. Oi, Luba. Então, apesar do seu ADH e outras sequelas mentais que você tem com todo respeito, você é muito bem autodisciplinado e organizado e parece conseguir manter uma rotina, o que particularmente pra mim é algo impossível. Você teria alguma dica para lidar com a procrastinação? Ah, tá. Vamos lá. De fato, eu sou... O que que é? Sequela do mental. De fato, eu sou bem disciplinado com a maioria das coisas, viu? Derrubei vocês. Ai, meu Deus. De fato, eu sou bem disciplinado com a maioria das coisas. Só que eu acho que é porque eu encontrei uma coisa que realmente me dá muita paixão de fazer. Muita mesmo. Agora, parar com a procrastinação... Cara, é que tipo assim... A disciplina é o oposto da procrastinação. Você não quer fazer, você não tá afim, você tem um milhão de outras coisas que você gostaria de fazer naquele momento, mas você vai ali e faz. Mesmo assim. Mesmo empurrado, mesmo brabo. Por quê? Porque aquilo ali vai dar resultado. Então, uma coisa que me ajuda a me afastar tanto da procrastinação quanto do hiperfoco ou de outras coisas que me distraem, digamos assim, é pensar nos objetivos das coisas. Por exemplo, eu quero jogar videogame? Ok. Mas eu tenho outras responsabilidades? Tudo bem. Eu posso fazer essas outras responsabilidades que depois eu vou jogar videogame o quanto eu quiser. E é fazendo essas outras responsabilidades que eu consigo jogar videogame o quanto que eu quiser. Entendeu? Faz sentido? O que mais? Eu tinha outra dica pra procrastinação. Ah tá. Pensar no objetivo e também pensar no resultado. Na época em que eu tinha começado a fazer exercício físico, foi mais por uma necessidade do que qualquer outra coisa. Eu tava com... Como é que é o nome? Esteatose? Gordura no fígado? Sim. É, esteatose, gordura no fígado. Eu tava com vitamina muito baixa de... Tava com várias vitaminas baixas e aí eu tive que melhorar a minha alimentação. Desde que vocês caíram... A câmera tá super torta. Tá vendo? Isso aqui é um TDAHzinho. Pronto. Foi? Resolveu. Eu comecei a me alimentar melhor e automaticamente, quando eu tava começando a fazer exercícios físicos, que foi quando eu comecei a me alimentar melhor, eu comecei a fazer exercícios físicos de uma maneira melhor. E exercício físico, pra pessoas com TDAH, eu aprendi que funcionam mais quando você lida com superações. Por exemplo, corrida. Quando eu comecei a correr, eu corria durante 3, 4 minutos. E tinha que parar, pra descansar, porque senão eu ia morrer. E depois, quando eu comecei a correr 10 minutos sem parar, eu pensei, calma aí, eu tô progredindo, depois eu corri 15, depois 20, depois partiu pra, sei lá, 6 km em 40 minutos a gente fazia, né amor? Sim. Era praticamente isso, 5,5, 6 km por, a cada 40 minutos. Então, quando eu cheguei nesse nível, eu pensei, cara, compensou, valeu a pena. Então, fazer exercícios que trazem essa sensação de superação me ajudaram muito, porque daí eu me empolgava cada vez mais, porque eu conseguia ver resultado de verdade, tipo, eu via o número de resultado, entendeu? Então, é isso. E outra dica também é fazer checklist. Eu amo fazer checklist, eu tenho toda a minha organização no Notion, que é um aplicativo incrível, perfeito pra organização. Eu tenho toda a minha vida lá, né amor? Eu fiz até um Notion pra mim e pro Leonardo lá, com lista de mercado, enfim. Eu gosto de organizar, eu tive perfoca um pouquinho em organização, tempo atrás também, eu acho, acho que eu tive um pouquinho. Mas enfim, checklist é uma coisa que ajuda muito. E não exagera na checklist. Não põe a checklist da sua vida inteira. Põe daquela hora, daquela manhã, daquela tarde, daquele dia, e aí vai progredindo. A maneira que eu tenho é o que eu preciso fazer de responsabilidade mesmo, né? Preciso. A do dia e depois da semana, do lado. Aí eu penso assim, hoje até que tô de boa de tempo, então vou pegar uma das coisas que eu tenho pra fazer nessa semana e já vou fazendo agora, entendeu? É basicamente isso. Mas assim, ó, não tem muito segredo pra disciplina. É ir e fazer. E eu sei que é difícil, porque eu também tô me desafiando nisso aí. Apesar das minhas sequelas mentais, consegui, né? Sequelas. Consegui responder. Marcos Paulo de Oliveira Filho. Não tem mais nenhum outro nome? Tem reticências depois? Parênteses e reticências? Vamos lá, tem uma crise de riso com os quatro nomes da pessoa. Vai lá, o que que o Marcos Filho, Paulo Coelho, das Neves, Silva, Souza, quer? Luba, você sente falta de tubar. Leonardo morreu, peraí. Luba, você sente falta de tubar em sua vida lá? Sim e não, né? Às vezes sim, às vezes não. Mas eu sinto muito saudade. Não sei por que que eu ri. Deixa eu pensar. Sim, tem muita coisa que eu sinto falta aqui, mas quando eu tô aqui tem muita coisa que eu sinto falta de lá. Mas é que Tubarão é uma cidade relativamente tranquila e que tudo é perto. Isso é que faz a maior diferença pra nós. A gente quer tomar um café e tá a três, quatro minutos de distância, sabe? Um café, cafezinho, que daí tem bolinho e essas coisas assim. Florianópolis é tudo longe, infelizmente. E muito trânsito. Putz, que pariu. Jéssica Santos. Cadê a tia Carminho e o Otto? Visita muito, saudades deles nos vídeos. Acabamos de ver eles, né? Hoje, dia 4 de abril, quando a gente tava gravando esse vídeo. É aniversário da minha mãe, inclusive. Faz tempo... Nossa, faz muito tempo que eles não aparecem. Mas que agora com a mudança também... Eu vi uma galera aqui cobrando pra tu gravar com a tua mãe. Cobrando. Amo. Cadê? Eu me inscrevi nesse canal agora? Quero, cadê? Cadê? Por que você não grava mais com o Tia Carminho? Perguntaram assim. Então, não sei por que, na real. Dá pra gravar uma pedra com ela. Vou ver se ela quer também, né? Porque, às vezes, as pessoas... Por que que tu não grava mais com ela? Às vezes, ela só não quer. As pessoas só não querem, tá? Mas, realmente, faz bastante tempo. Eu acho que o último vídeo que eu gravei com os meus pais, envolvendo os dois, no caso... Aliás, envolvendo o meu pai. Foi uma publi da Manual. Foi a última coisa que eu gravei com eles. E a minha mãe, eu não lembro quando é que foi a última vez que eu gravei com ela. É verdade. Vou ver se ela quer fazer um VEDA. Tá bocejando. Por quê? Já deu? Eu não tô bocejando. Tu bocejou. Eu não bocejei. Eu tava olhando lá pra fora. Aham. Enquanto bocejava pra disfarçar. Dá pra... As pessoas acham que disfarçam bocej, mas não disfarçam, não. Porque as pessoas ficam assim, ó. Aham. Will L. De Carly. Quê? De Carly? É. Entendi. A e Carly. De Carly. Sei lá, né? Pergunta rápida. Se pudesse apenas escolher três palavras pra definir o seu dia de hoje, quais seriam? Calor. Cansaço físico. Já são dois. Já deu outro. Calor. Empolgação. Paz. De paz, no caso. Não, pa-ís. Apesar de tempo. A gente é uma moção dos meus pais mesmo. É isso aí. Luciana Madeira. Não morar no Rio ou em São Paulo impacta ou impactou de alguma forma no seu trabalho? Percebo vários influenciadores se mudando, pois dizem que é preciso estar no Rio ou em São Paulo para as coisas acontecerem. Não é preciso. Não precisa, não. É mais trânsito ainda. Eu acho Floripa, muitos trânsitos. Imagina São Paulo. Imagina Rio de Janeiro. Se eu tô reclamando do calor no tomara, eu imagino no Rio de Janeiro. Sim. Não dá, não. Não, mas respondendo sério. Vou responder sério. No começo, ali, talvez... Não tão no começo, né? Mas ali, 2013, 2014, é que foi essa leva para São Paulo, basicamente. Eu faço parte dessa... Isso não é você, Ju? Isso não é você, Ju? Eu faço parte aí da primeira geração de youtubers. Não sei lá, de início de 2010. Então, ali, por 2013, 2014, foi que youtubers ficaram mais mainstream e aí foram tudo para São Paulo. Eu quis ficar em casa porque eu sentia muita ansiedade indo para São Paulo. Tudo era extremamente longe. Para ver uma pessoa, tinha que marcar com uma semana de antecedência. Aqui eu tô a 3, 4 minutos de qualquer amigo meu que eu quero visitar. Às vezes até menos, inclusive. Acho que o meu amigo atual, que a gente vê com frequência, que mora mais longe, ele mora em outra cidade e, ainda assim, é 25 minutos da minha casa. Eu acho que ficar em Tubarão me deixou com os pés no chão em relação ao meu trabalho. E aí, eu pude fazer as coisas do jeito que eu fazia. Se eu tivesse ido para São Paulo, eu não sei se teria sido igual. Acho que seria muito pior, para ser sincero. Eu não teria o apoio dos meus pais e da minha família, no geral, e dos meus amigos também. Última, né? Alice perguntou. Tô com dor nas costas, né? Alice perguntou. É a última da Alice, né? Alice perguntou. Qual foi o pior corte, barra cor de cabelo que você já tiveram? A cor de cabelo? É. Putz, eu acho que rosa. Não. É, foi o rosa. Foi o rosa. Porque daí, quando desbota um pouquinho, aparece demais. Não dá para disfarçar. O meu cabelo, ele tem... Eu não sei o que eu sou. O que eu sou? Eu sou castanho? Castanho? Eu sou loiro escuro? Castanho claro. Castanho claro? É. É, sei lá. Eu era bem loirinho quando eu era criança e tal. Então, o meu cabelo não é... Não é preto, né? Então, para descolorir, era mais fácil. Mas aí, quando desbotava um pouquinho, aparecia demais. Nenhuma cor de cabelo vale a pena, tá? Nenhuma. Deixa natural, porque é um trabalho desgraçado. Fica o dia inteiro no salão. É terrível. É terrível. É perder o dia inteiro para fazer um negocinho. E daqui a pouco, ô, tem que lavar o cabelo com o shampoo roxo. Porque senão, ele vai desbotar. Ó, tem que... Não pode lavar todos os dias. Aí, fica um negócio oleoso. Aí, tem que passar o creme. Aí, tem que passar o shampoo seco. Aí, tem que não sei o quê. Pelo amor de Deus. Esse corte aqui foi a melhor coisa que eu já fiz a minha vida inteira. Obrigado, Alice. É isso. É isso? É. Leozinho disse que é isso. Então, é isso. A gente se vê ou mais tarde no próximo vídeo. Ou amanhã, no próximo VEDA. Eu não sei. Quer dar um tchauzinho? Não. Vocês ouviram esse não? É um não de uma pessoa que estava bocejando. Tchau, beijo. Tchau, beijo. Tchau, beijo.